Eu não me importo de gastar o cruzado Se o meu coração por ela é pau vital Mulher bonita e sendo com aço Faço tal regaço se por ela eu camar Mulher com aço vou levar comigo Mas também não ligo se correr perigo Estando comigo ficará tranquila Darei meu amor e todo meu abrigo Eu não me importo de gastar o cruzado Se o meu coração por ela é pau vital Mulher bonita e sendo com aço Faço tal regaço se por ela eu camar Mulher com aço vou levar comigo Mas também não ligo se correr perigo Estando comigo ficará tranquila Darei meu amor e todo meu abrigo Mulher com aço vou levar comigo Mulher com aço vou levar comigo Mulher com aço vou levar Weather queまで é minha espelha É minha espelha Eu não me importo de gasto E eu acho muito bem